É que perdeu aquele primeiro frame, era tão bonito Vai lá Meu prédio é assim, ninguém fala oi Mas todo mundo anda perfumado, meu prédio é assim, meu prédio é assim Ninguém fala oi Mas todo mundo anda perfumado, no hall de entrada O chão é de pedra, cheio de vaso dourado, de quadro pintado, que nem de novela O sofá é bem melhor do que os que tem nos apartamentos Se lá ninguém dorme, se lá ninguém bebe, eu não sei o porquê de ter tanto ornamento Mas meu prédio é assim, meu prédio é assim Ninguém fala oi Mas todo mundo anda perfumado, meu prédio é assim, meu prédio é assim Ninguém fala oi Mas todo mundo anda perfumado E dá por cima, o meu bem vai pra cozinha E oferece iogurte pros meus amigos tomarem Assim não dá, assim não dá Meu bem que de noite me alisa, de dia querendo me desmoralizar Mas o meu prédio é assim, meu prédio é assim Ninguém fala oi Mas todo mundo anda perfumado Meu prédio é assim, meu prédio é assim Ninguém fala oi Mas todo mundo anda perfumado O meu barraco é que era firmeza Nunca faltou uma branquinha, uma boa linguiça por cima da mesa Cozizinho, gente boa, qualquer coisa à toa Já vim e parava pra ver Se cê quer subir na vida Por favor, pai, que eu quero descer Mas o meu prédio é assim, meu prédio é assim Ninguém fala oi Mas todo mundo anda perfumado O meu prédio é assim, meu prédio é assim Ninguém fala oi Mas todo mundo anda perfumado Mas todo mundo anda perfumado Mas todo mundo anda perfumado